Vocês têm duas opções na vida de vocês, cara. Ou vocês são uns derrotados, ou vocês são vitoriosos, cara. Você escolhe onde você quer estar. Normalmente os caras que chegam até mim, eles têm uma situação que acontece com muitos deles. Ele tá conversando com uma mulher, mas de repente essa mulher, ela começa a esfriar até que ela some. É igual esses dias pra trás um mentorado meu, que o Dondoco fez. Eu falei assim, meu filho, deixa eu te contar. Aí que ela vai sair correndo mesmo. Porque ela tá vendo que você não se valoriza. Totalmente errado. A sua experiência de mentoria que você cuida de homens, quais são sempre os principais reclamações dos homens que vêm até você? Deve ter já uma esfriar do Habibs ali, que é a maioria. Friar do Habibs? Essa é ótima. Sim, tem. Primeiro, normalmente os caras que chegam até mim, eles têm uma situação que acontece com muitos deles. que é, ele tá conversando com uma mulher e geralmente parece que as coisas estão indo muito bem. A conversa começa a fluir ali, né? Parece que eles vão se conectar, vão sair, ou às vezes até chegam a sair. Mas de repente essa mulher, ela começa a esfriar. A conversa começa já a não ser mais a mesma de antes. Até que ela some. Então é, Mari, eu até conheço mulheres, mas eu não sei porquê, parece que num determinado momento a mulher perde o interesse e ela some. Por que isso acontece? Então esse é o principal motivo da maioria dos homens que chegam até mim hoje. Aí existe também a timidez, né? Então é o cara que não consegue às vezes nem abordar, não consegue nem chegar numa mulher de ter o primeiro contato. Também acontece bastante. Uma insegurança. Mas, geralmente, é o cara que a mulher perde interesse nele. Ele não consegue manter a mulher. Ele até se aproxima ali, num primeiro contato, mas depois a coisa... Mas por quê? Aonde você identifica o erro nele? Tem uma coisa que, assim, é claro que existe uma individualidade, né? Alguns homens podem estar pecando mais pra um lado, outros podem estar pecando mais pro outro. Mas, geralmente, essa pessoa que começa, que se conecta com o outro, ou seja, ele atraiu a mulher. Ele conseguiu atrair. Aquele primeiro contato ele atraiu. Ele consegue atrair a mulher, mas ele não consegue manter essa mulher. Muito provavelmente ele teve uma atração física, ou seja, ele conseguiu suprir com o desejo sexual. E muitos desses caras, às vezes, falam que, Mari, a gente sai, transa pra caramba, tal, mas a mulher não quer nada comigo. Ela diz que tem muitos traumas do passado, ela diz que não tá no momento de se relacionar agora. E aí, o que acontece? Geralmente, esse cara, ele, atraiu sexualmente. Então, é visual também, é imagem, né? A beleza ali. É uma atração física no início. Mas ele não consegue gerar uma conexão emocional com essa mulher. que é uma das coisas que precisam acontecer pra ter essa conexão emocional, é a segurança, a confiança. É a mulher olhar pra esse homem e enxergar um futuro com ele. Tem uma coisa que eu digo, que toda mulher, ela sai com você, pode ser o primeiro encontro. Ou seja, aquela coisa assim, vocês conversaram pouquíssimas vezes ali, e já foi o primeiro encontro. Desde o primeiro encontro, ou até antes, né? Dependendo aí das redes sociais e tudo mais. A mulher, ela já passa na cabeça dela assim, hum, será que eu teria um filho com esse cara? Eu casaria com esse cara? Mesmo que ela diga que ela não quer nada. Então, a mulher que ela fala, por exemplo, que ela tem muitos traumas do passado, ou que ela não está no momento agora de se relacionar, não é que ela não está no momento. Na realidade, ela não quer se relacionar com você. E ela pode até se falar que ela não quer. Mas a hora que aparecer um cara que fazer ela ficar obcecada por ele, ela larga todas as suas desculpas e fica com ele. E às vezes, esses caras que veem a mulher sumindo, ou a mulher que falava que não queria relacionamento agora, ele depois vê a mulher namorando com o outro. Falam assim, mas olha lá, não falava que não queria namorar, agora apareceu namorando com o outro. O que que aconteceu? Então, o cara aqui não sabe criar essa conexão emocional com a mulher, principalmente através da segurança. Às vezes, ele até vai no desejo sexual, mas depois, de uma forma muito fácil, isso aqui é assim, ó, é danado. O cara está lá conversando com a mulher, isso aqui é o principal motivo da mulher perder um interesse no cara. Ele está lá, às vezes, naquelas conversas, né, de WhatsApp, e aí depois chega no encontro, geralmente, hoje em dia, o pessoal fica conversando, fica ali conversando no WhatsApp uns dias, uns dois, três dias, até ir para o primeiro encontro, e vai. Desde as conversas no WhatsApp, já no primeiro encontro, o cara, ele é monotono. Monotono e... Monótono em tudo, no que ele faz e no que ele fala. Por exemplo, ele chega lá na conversa com a mulher, ele só sabe falar de um mesmo assunto. De um mesmo assunto. Saco, hein? Um saco. Ele só sabe falar numa mesma emoção. Mesmo tom. O tempo todo. Falando igual. É igual você ver um vídeo. Se não tem essa oscilação emocional, a gente não se interessa. Por que que, às vezes, quando a gente vai assistir episódios de série, o que faz você querer continuar vendo a série, a próxima série, a próxima série? É o gancho que ele deixa. É aquela incerteza, olha só, é a incerteza sobre o que vai acontecer. Você começa a pegar uns pontos, você começa a pegar uns pontos, e esses pontos começam a fazer você querer decifrar o que vai acontecer. Você começa a querer deduzir, você começa a querer adivinhar a série. Você começa a querer deduzir o que vai acontecer no próximo capítulo. Só que eles deixam uma dúvida pra você querer ver o próximo capítulo. E assim você vai, assim você vai. Então, um dos maiores erros que faz o cara, a mulher se afastar do cara, ela perder o interesse, é ele ser entregue demais e não deixar esse gostinho de quero mais. A dúvida. Pra ela continuar a querer desvendar esse cara. É o cara ser um jogo ganho. Saca? Quer ver uma coisa muito prática pra ele não ser um jogo ganho? Pra você não ser um jogo ganho? É, você saiu com a mulher, aí geralmente a mulher se espera que alguém no dia seguinte mande uma mensagem, né? Ou até quando chegar em casa, vamos dizer assim. E aí o cara chega lá e fala assim, ah não, o nosso encontro foi incrível e tal, vamos sair na sexta-feira. Nunca foi esse cara. Então, nunca, nunca seja esse cara que tá com jogo ganho. Que é o quê? É você já sair mandando uma mensagem falando que foi incrível, maravilhoso e já marcando o próximo encontro. Nossa, desespero. Não. Fala, foi legal, pô, bacana a nossa noite e tal. Aí eu digo, essa técnica aqui que eu passo pros rapazes sempre funciona. Que é, chega pra ela e fala, olha, poxa, foi muito legal nessa conversa hoje, nosso encontro, bacana, a gente vai se falando. Por quê? Calma, vamos ver se a gente vai continuar a conversar. Vamos ver se você vai realmente continuar sendo essa pessoa legal que me pareceu ser, nas conversas. Ou se, gente, quantas pessoas começam de um jeito e logo depois mudam? Então, peraí, vamos ver se você realmente é essa pessoa que eu quero sair de novo. Então, deixe em aberto, não sai já puxando, já dando a certeza de quando que você vai encontrar com ela de novo. Putz, nessa coisa, eu sempre, meu jeito de ser automático sempre foi assim, ah, eu saí no sábado e eu aparecia só na quarta. Não é nem isso, entende? Não é nem que o cara não pode falar com a mulher de jeito nenhum, não é isso. Mas não dá essa previsibilidade toda, sabe? De, não, o cara já tá na minha mão. É. A mulher sente que ele já tá na mão dela. E não era nem questão de joguinho mesmo. Era questão de, tipo assim, no domingo, eu acho que não vou fazer minhas coisas, na segunda trabalho, e assim vai, eu aparecia na quinta. Era natural pra você, eu acredito. Natural. Pois é. É porque eu falo que o cara que, ele tá muito, assim, nesse desespero com a mulher, e eu falo que isso é um certo desespero, mesmo que aparentemente não pareça, que ele faz questão de falar pra ela do quanto foi tudo maravilhoso, enche muito a linguiça, né? Fantasia muito pavó. E ele já vai logo querendo marcar com ela o dia, o próximo dia, logo. Calma, cara. Por que que ele faz isso? Escassez. É o desespero que eu quero muito, essa mulher. Então, para de focar em uma única mulher. Não precisa de você ficar nesse desespero pra que ela fique com você. Muito pelo contrário. Quanto mais desespero você emprega, mais a pessoa se afasta. Mas é o cara que é desesperado. É o cara que tá na falta, entendeu? Aí ele acha que aquela ali é a única oportunidade, assim, a última Coca-Cola do deserto. Aí ele vai nessa... Não, eu preciso já marcar e não sei o quê. É igual esses dias por trás, um mentorado meu, a mulher furou com ele, combinou e não foi. Ele foi pra um lugar com os amigos. E aí, ela, né, veio, se ofereceu pra ir tão bem, não sei o quê. Ele meio que não tinha convidado diretamente, ela entendeu o que era pra ir. Eu falei, ó, fala a verdade. Não, mas aí ela vai ficar chateada. Era melhor você falar a verdade que ia ser melhor pro seu lado. Não quis falar, tudo bem. aí deixou, né, combinou lá da menina aí. Ele foi, a garota não apareceu. Não apareceu. Passou dois dias, ela não mandou nenhuma mensagem falando assim, olha, eu tive um imprevisto, sabe? Nada. Ah, já tá na cara, hein? Falou nada. Pois é, não falou nada. O que que o Dondoco fez? O querido? Ele mandou mensagem? Totalmente errado. Perguntando a ela, cadê? O que aconteceu? Eu falei assim, cara, a medida é sempre a reciprocidade, a garota vacilou contigo, ela não apareceu. É lógico. E aí, não, aí ela, não, poxa, dormi, que não sei o que. Aí, não, tudo bem. Eu imagino que seja assim mesmo, corrido, né, e tal, mas que dia você pode? E aí, insiste no, aí é o que eu tô falando do convite seguido, repetido. Aí eu falei assim, meu filho, deixa eu te contar, aí que ela vai sair correndo mesmo, porque ela tá vendo que você não se valoriza. Porque se ela vacilou contigo e você deixou, aceitou, você acha que ela vai valorizar só porque você veio atrás dela insistir? É claro que não. Lógico que não. Não, e ó, eu vou falar pro seu irmão, ó, conheço a vida, hein, não tava dormindo, não tava. Você acha que tava dormindo, Mari? Não tava. Não acho, né, mas assim, também não posso afirmar, mas é o que eu falei pra ele o seguinte, nem importa se tava ou não, até que tivesse acontecido um problema real, qual que é da pessoa? Ela, ela pediu uma desculpa. Ela virar e falar, não, olha, puxa, foi mal, aconteceu aqui um problema, e mandar assim, se eu dormir, essa mensagem era pra ser mandada no momento em que acordou. Exatamente. Não, dois dias depois, porque ele procurou. Ele, ah, não. E ainda convidou ela pra sair. Falei, então quando que você pode agora? Eu falei assim, não adianta, não adianta querer encurralar a pessoa, não adianta querer, entendeu o que eu tô querendo dizer? Sim. Porra, a pessoa olha e fala assim, cara, se esse cara aceita qualquer coisa, qualquer coisa. Então ele é qualquer coisa. Essa que é a verdade. Olha isso, se o cara aceita qualquer coisa da mulher, qualquer comportamento, qualquer conduta dela, o que ela pensa é, bom, esse cara deve ser qualquer coisa também. Então por que que eu vou me valorizar ele? Não, eu quero coisa melhor. É isso que passa na cabeça dela. Mari, sabe que eu já tive experiência? Gente... E eu vou falar um negócio pra você, você me parece um cara muito sincero. Se a mulher se comportar assim, desse jeito, ela fosse o cara aqui do exemplo, você vacilou, você deixou pra lá, e ela tá insistindo, ela tá atrás de você, você não ia achar um saco também? Bah, caraca! Eu falo, gente, é dos dois lados. É dos dois lados. Pra caraca. Você fala assim, nossa, grata sem noção. Sem noção. Não entendeu o recado? Ó, eu vou falar pra você, eu já fiquei com, eu já conheci na vida, de pessoa que gruda, que nossa, você fala assim, meu Deus do céu, sem noção, sem noção. Aí você quer, sabe, você quer, nossa, quer colocar longe. E aí, ó, ó, ó. Ó,